Mas este não deve lutar para adquirir. Se pela graça do Supremo o dinheiro automaticamente chegar até ele, ele não se agita. É certo que o devoto toma banho pelo menos duas ou três vezes ao dia e levanta-se de manhã cedo para executar o serviço devocional. Assim, ele é naturalmente limpo, tanto interna quanto externamente. O devoto é um perito porque ele conhece a fundo a essência de todas as atividades da vida e tem plena convicção com outras escrituras autorizadas. O devoto nunca se compromete com nenhum grupo específico. Por isso ele é despreocupado. Interessante, né? Aí está o segredo da despreocupação. Se você está preso com alguém, você vai ter preocupação. Se você não está preso com alguém, você vai ter preocupação. Muito bom, né? Ele nunca se aflige porque está livre de todas as designações. Ele sabe que seu corpo é uma designação. Logo, se existem algumas dores físicas, ele não se deixa afetar. O devoto puro não se esforça por nada que vá contra os princípios do serviço devocional. Por exemplo, construir um grande edifício requer muita energia. O devoto não se entrega a esse empreendimento. Se isso não o ajuda a avançar em serviço devocional. Mas para construir um templo para o Senhor, ele aceita todos os tipos de ansiedade. Embora não se dê ao trabalho de construir uma grande casa, para, através dela, expandir suas relações pessoais. Deixa para o par aqui. Então, aqui no capítulo 12, intitulado Serviço Devocional, Krishna está instruindo sobre as qualidades de um devoto puro. E Krishna descreve e fala, se alguém consegue chegar a esse livro, é um devoto muito querido. E aqui, para o padre, expandiu o esloka de Krishna, a afirmativa de Krishna, mostrando como que um devoto, como que uma alma, um candidato ao vachinavismo, uma prática da consciência de Krishna, pode desenvolver a humildade, a tolerância, a limpeza. Então, o padre falou algo aqui. Que, às vezes, a gente vê muito isso no mundo material. Às vezes as pessoas vão, estudam muito, tem que ter qualificações materiais, né? Para aquelas escolas em Londres, de bons costumes, aprender a andar, aprender a comer, como se vestir, etc. Então, assim, se tornar uma pessoa culta. E para o padre disse, quando você está em serviço devocional, tudo isso vem automaticamente. Então, assim, quando nós recordamos a nossa trajetória dentro do vachinavismo, a gente vê que essa afirmativa de propaga é super verdadeira. Quando você está afastado do serviço devocional, quando nós não temos acesso ao barulha-guita, ao vachinavismo, às instruções espirituais, então nós mantemos aquelas condutas padrão da matéria. Comer de gás e faca, uma rotada na mesa, ser limpo, tomar banho e escovar o dente de manhã. Toda essa etiqueta abundana de higiene, de etiqueta, de limpeza, de educação. Porém, quando nós conhecemos a consciência de Cristo, tem uma associação dos devotos, do mestre espiritual, das escrituras, então a gente nota que tudo isso fica mais refinado. Tudo isso toma um outro gosto, uma outra visão. Então, você se torna uma pessoa mais refinada, mais culta, mais sensível com a sua alimentação, você não vai comer qualquer porcaria, um devoto toma praçada, um devoto evita comer boca na rua, alimentos que não foram preparados por não devoto, porque uma vez que você ingere esse alimento, algo vai destruir a sua mente, até mesmo o seu corpo físico, então você se torna uma pessoa mais cuidadosa com a sua alimentação, porque você não sempre vai ser tapraçada, não vai ser refinado, não vai ser refinado, não vai ser refinado. Às vezes, a maioria das pessoas, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas só tomam um banho por dia, ou de manhã ou à noite, mas, quando você segue o vajinavismo, quando você é um brâhma, antes de cantar os três gaias do dia, você tem que tomar banho. Então, automaticamente, o devoto toma três banhos por dia. Ele lembra, bom, eu tenho que cantar o gaias, então, deixa eu me banhar. Quando a gente lê Chaitanya Charyatâmica, Chaitanya Mangala, na vida prática de Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava dando o exemplo de um vajinava, de um bom devoto, de um bom brâhma, de um bom sonhado, você vai ver muito ali. E, ao meio-dia, Chaitanya Mahaprabhu tomou o seu banho antes do almoço. Tem muito disso nas Escrituras, né? Era um padrão ali, uma etiqueta na vida de Chaitanya Mahaprabhu. Ao meio-dia, ele ia em algum lugar específico, que tem lá no mar de cujo, tomava o seu banho, e depois ele sentava para tomar o passado. Então, tem várias etiquetas, vários procedimentos da vida de um vajinava, que isso vem com a própria prática. Então, você não vai vir adorar a deidade suja, imundo, com a roupa suja. Então, você toma um banho, escova o dente, você toma um do outro, tinha um estario limpo, e vem adorar a deidade. Então, você vai vendo que essa conduta, esses valores humanos, vão ficando muito refinados no vajinava. Então, um brahma, um brahma, ele segue uma etiqueta de higiene, de pontualidade. Quando eu era pujare, sabe que existem duas coisas que regem a vida de um pujare. Então, quando eu era da queixa a chegar, vamos ter os pujare. Então, os senhores pujare lembram que existem duas regras, existem muitas regras na vida de um pujare, mas tem duas que é imprescindível. Limpeza e pontualidade. É imprescindível. Na Índia, eu vi isso, em vários tempos, no mate, o pujare, o brahma, encarregado da adoração, ele é muito ali, muito limpo, interna e externamente, e muito pontual, ali, para o ser, é muito importante. Às vezes, a pessoa é até muito desregrada no mundo material, mas quando ela chega no tempo e ela começa a se ocupar com serviços emocionais, ela começa a tomar ciência de limpeza, de pontualidade, de educação. O vaixinavismo é uma escola de brahmanes. O Palas sempre falava isso, porque a conceito de Krishna, a Ishton, os tempos vaixinavas, é uma escola para formar brahmanes, pessoas eruditas, um profundo intelecto teísta, refinado, muito limpas, interna e externamente, muito sábias, muito educadas, verazes, cortês, né? Existe um livro que chama as 26 qualidades de um devoto, não é isso? Então, ali, a gente vai ver o que é ser um vaixinava, carindoso, bondoso, pontual, sábio, misericordioso, carismático, firme, fixo, mente firme. Então, é isso que Krishna está falando aqui. Invejoso, né? Sobre a questão da inveja, isso é algo muito, muito, muito importante. A inveja, a inveja é um dos grandes demônios internos que nós temos dentro de nós. Na verdade, nossos grandes, nossos inimigos são todos internos, né? Inveja, luxúria, ira, cobiça, sujeira, preguiça. Esses são os verdadeiros demônios, os verdadeiros inimigos da alma. Então, a Bhaktioga, as yogas, os processos espirituais, são todos métodos, fórmulas, para a gente ir zerando, queimando esses maus carmas, da preguiça, da inveja, da luxúria. Então, a inveja é uma coisa muito terrível. E a fofoca, eu me lembro que uma vez, o Bovina Marat, estava dando uma aula, sobre, seria cinco princípios, quatro ou cinco princípios, Na Badoípa, segue cinco princípios, e não quatro. São os quatro que o Pralpada revelou, e mais um, que é sobre ti, dinheiro. Esse quinto princípio foi dado para o Shidra Maharaj. Os quatro princípios que a gente já conhece, e o quinto princípio, muito cuidado com Lach, dinheiro, valores na mão. O Guru Maharaj era muito cuidadoso com isso, era muito sério nessa questão de dinheiro. Porque, com muito dinheiro na mão, se o Vaishinava, se o candidato a Vaishinava não sabe manusear dinheiro, ele se envolve nos outros quatro princípios. Droga, sexo, comer lança, comer alimentos impróprios, e jogos de ação. Você pode dizer, tem que ter dinheiro para fazer essas coisas. Não vai fazer de graça. Então, na Badoípa, eu falo isso. Cuidado com o quinto princípio. E o quinto princípio é dividido em duas fases. Primeiro, que você tem que manusear muito bem, o Lakshmi Dele que está ali dando misericórdia na sua família, na sua casa, devido ao seu trabalho e tal. E é de duas maneiras.